Olha, médica é flagrada agredindo um menino de seis anos com síndrome de Down. Pra mim é uma das imagens da semana, gente. Pra mim é uma das imagens da semana. Só que a agressão foi gravada pelo circuito de segurança de um hospital. A médica estava sentada na espera quando o menino Felipe passou e ela deu um tapa nas costas. Olha lá, ó. Ela deu um safanão. Olha, a criança tem síndrome de Down. A criança deve ter tocado nela. A criança deve ter feito algum gesto. Ela já enfiou a mão na cara. A mãe foi ver o que estava acontecendo e a mulher começou a gritar. A médica, no que ela olhou, ela já deu. Vamos ver a reportagem que está pronta. Felipe tem síndrome de Down. E com apenas seis anos, vivenciou sua primeira experiência de preconceito e intolerância. Ele foi agredido por uma médica que aguardava atendimento em um centro administrativo de uma operadora de saúde em Rio Branco. No momento em que tudo aconteceu, a mãe conversava com uma atendente. A criança estava sentada numa cadeira e, de repente, começou a brincar pela fila. Para chamar a atenção de uma pessoa que também aguardava atendimento, ele deu um tapinha no ombro. Era uma médica que reagiu com brutalidade. Eu senti que ela estava incomodada com meu filho, conversando com o marido dela. Aí eu fui até ela e perguntei o que estava acontecendo, se ela estava chateada com meu filho. Foi quando ela disse que ele era doido, que ele tinha dado um tapa nela. Aí eu fiquei muito nervosa com aquilo. Falei para ela que ele era uma criança, que ela não se trocasse com a criança. E que, acima de tudo, ele é portador de síndrome de Down. Foi quando ela começou a xingar ele, chamando ele de doido, de débil mental. Que ele não podia conviver em sociedade. Que criança que nem ele tinha que andar amarrado. Os pais da criança registraram o boletim de ocorrência. O Felipe está muito nervoso, muito nervoso. E ele está tendo pesadelo. Ele quando vai dormir, ele fica gritando, fica batendo no papai. Ele tem um quartinho dele, está dormindo com a gente por conta disso. Que profissional é esse? Que a gente entrega nossas vidas aos médicos e vindo de quem vem, é uma coisa inaceitável. Porque é uma pessoa instruída. A médica, chamada Sirlândia Brito, é funcionária pública e atua no município de Feijó, localizado a 400 quilômetros de Rio Branco. A Secretaria de Saúde do Acre não quis se pronunciar, pois a agressão não ocorreu em uma unidade do sistema. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, a médica deu mesmo porque queria dar e sabia que era uma criança e deu? Ou a médica tomou um susto na hora porque a criança toca nela e foi uma reação espontânea? Estou fazendo a pergunta, não estou opinando. Quero saber o que você acha. Agora, repara que o Felipe, ele tem movimentos bruscos. Ele tem... O Fábio até estava me dizendo aqui, meu editor-chefe, que a sensibilidade de uma criança com Down, ela é mais aguçada. Olha como ele faz o movimento com a mão. Você viu ali? Às vezes a criança está brincando. Às vezes o Felipe pode ter feito esse movimento, tocado a médica e a médica deu nessa criança. A pergunta que eu faço é, ela deu porque queria dar e sabia que era uma criança e falou, Ei, não toca em mim, toma. Ou foi uma reação de, Ei, que isso? Depois que ela viu que é uma criança, o que você acha, você que está em casa? É um assunto polêmico.